Estamos aqui agora na final da FIFA, sexta-feira Primeiro dia aberto ao público O cara do short salmão ali tá ganhando de 1 a 0 Short salmão O outro é o que tá perdendo no short azul O bom acabou de acontecer Vocês podem ver que é uma final muito boa É real contra real, então real tá na frente Real contra real, porque o dólar tá muito caro Se o dólar entrar ele já começa com 4 na frente Se o dólar entrar fodeu Então nós podemos ver que o real tá na frente ganhando do real Já no mundo do videogame o real tá ganhando do real E do futebol O futebol é assim mesmo? Não acontece nada? Não, é assim mesmo, é porque eles estão se analisando Ah é? É que eu não entendo futebol não Me explica aí Ó, vai cruzar agora, ó Ah, mas vamos fazer sério? Opa, não, não, foi alçar a bola na área Ah tá, vamos colocar uma alça na bola? É, faz carregar Olha o contra-ataque fulminante Esse é um contra-ataque Jameis Ramírez, Closso, Benzer Mano Jameis, mas como é que é Ramírez? Jameis Ramírez Ó Vai que não acontece nada Vai acontecer agora, ó Marcelo, ó Vai mais não, o Marcelo tá jogando, o Marcelo não joga nada Vem que é Marcelo? Volta 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 o que? Amarelo Volta a água Volta Classe Volta Habilidade Olha o Marcelo, ó Olha como é que é o lateral da seleção brasileira, ó Olha só É gol É gol É gol É gol Eu juro pra você que eu achei que o Marcelo ia errar o cruzamento, porque é uma posse do Marcelo Olha o que é que ele passa, empatou Foi pra morte súbita É o pênalti, ele bate o súbito Pênalti 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 legal, pênalti eu gosto Pênalti acontece coisas Pênalti é Começa logo aí Pênalti Pênalti Rapaz Aqui esse cara ali, ó Ele já tá nervoso Olha o pênalti, ninguém torceu, é? Ele nem torceu Empolgado um pouco, desanimado Gol, gol Gol a 0 Olha lá, foca aí Olha o pé ali É o pé É gol É gol Poxa, chutou no meio, cara Mó simples Hum, calma Ah... Real ou quanto real? Nossa, mas poupando não dá pra ter pênalti não É esse poupando não vai ter pênalti não Isso é bonito, goleiro com um lado, bola do outro lado, ganhou! Aquele lá que vai ganhar? Façam aí suas apostas, short azul contra short salmão! Acabou! É gol! Acabou, ganhou! Acabou! Shortinho azul! Real ganhou do Real! Tchau!